Fala galera do canal Cero Montes! Beleza? Aqui quem fala é o Cero Montes! Fala galera do canal Cero Montes, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje a gente está de volta com mais um vídeo, mais uma série Como vocês estão vendo no trailer, Sunset Riders Aquele clássico jogo de faroeste, que muitos jogaram em fliperamas e outros jogaram no clássico Super Nintendo Bom galera, antes da gente começar essa jogatina, não se esqueça já de largar aquele joinha Compartilhe o vídeo em suas redes sociais E para quem está chegando agora, se inscreva para não perder nenhuma de nossas novidades Então é isso aí galera, vamos lá Vamos deixar de falar e começar logo essa jogatina aqui no canal Aí a gente vai lá e pá! Vamos apresentar os personagens né? Primeiro é o Steve, Billy, Bob e Cormano, o único com nome mexicano Eu vou com o Bob Já vou com o Cormano Ai caramba! Vamos lá! Primeiro procurado, Simon Creedwell Creed...Gridwell Não é Creed não, Grid É o Gordinho Cereleiro Então simbora Vai lá em cima Oh yeah! Oh yeah! Vamos lá...Habilidade...Quem sabe a gente não fecha esse jogo hoje Pois é, já vou lá Já, eu sou horrível Sobe, sobe, sobe Pega aqui Pra cima, cara E você não fica pra trás não, cara Tem que subir também Simbora Porque aqui, cara Touro é um bicho imortal nesse jogo Tô atirando e ele não morre Nenhum bife de patinho pra gente comer no churraso Não Um põe no rolete Cuidado aqui Pega ali em cima Olha lá, beleza Cuidado Espero que o bicho Pode pegar Pega aí Cuidado Eita E agora? Pula Rá Cuidado que vai ter um bão aí Ei, cara É, amiguinho Se liga no gingado No mexi Na batida do cavalo Ai, caramba Tá lá, galera O primeiro boss aí Vamo lá Me diz É a hora de pagar Sempre pensei que ele falava Isso aí não é o pé E o que ele falava? É a hora de pagar É hora de pagar Ai, caramba Eita Morrendo, estamos morrendo Ai, 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 ai Fica daí e chama o tiro dele E eu atiro nele Eita Um fica no canto e o outro atira nele Vai, 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 vai Você é morto Você morreu-me, morreu-me, morreu-me Ok Oh, sim Sem elegenda Podemos continuar Você fez 61% Você é o caro Oh, sim Agora veio a segunda fase Que é mais impossível que a primeira Ok Hank Hatfield Ele é parente desses malucos aí Só pode Não, não é parente não É uma mera coincidência Cuidado, tem que pular Voltei com tudo, com a corda toda Não dá nem tempo Quando jogava trono Miserável Agora não tem mais trono Mas eu ainda continuo morrendo Toma conto dos da frente Que eu tô matando os de trás Primeiro Primeiro Ah, filho Agora não é vim aqui em cima Ih, eu só tiro pra trás Que eu tiro pra cima Um, o outro pega Cuidado É, não é uma boa ideia Aqui é uma boa ideia Fazer isso Lá atrás não era uma boa ideia E eles continuam aí Agora a gente mata Matando o inimigo invisível Claro Mas você só escuta os barulhos dele Uma vez o Alfred bateu Foi falar comigo Que o homem invisível Tava na porta Me esperando Aí eu disse pra ele Diga pra ele Que eu não posso vê-lo Ha, ha, ha Piada de uma da manhã da Nis, tá Se preocupa não É daí pra prior Prior Pior, tá Não é pior prioridade não Nossa, Deus Ele tem quase um tiro de ponto 50 Uma velocidade de uma submetralhadora Exatamente Automático Três vezes Aí, tá quase morrendo Ah, caramba Vai lá Vai nele, vai nele, vai nele Vai nele Vamos buscar, vamos buscar Cuidado, cuidado Rapaz A fera Correu É nosso É nosso É Brasil Não, é México Pô Aê Caramba Bom, galera Bom, pensamos que iríamos finalizar o jogo hoje Mas Hoje não Hoje não Então Opa, bônus stage Bônus stage Depois o bônus a gente finaliza Ih, caramba Eita Jesus, o jogo lá Ah, você Segura e atira Fica apertando Atirando Olha lá Eu adoro esses bônus Ah, eu tô na sua frente Ei, cara Ei, cara Eita, caramba Oi Marroi Ah, quase que eu ganho de novo Ficou pertinho de patar comigo Jogou cara a cara Tá achando o quê? Bom, calma aí Deixa eu finalizar Caxim Esse daí seria o próximo oponente Dark Horse Ele escutou muita música da Da Qual que é o nome da mulherzinha mesmo, Zé? Que canta Dark Horse Apareceu no Simpsons Eu não sei qual o nome da menina que canta Dark Horse Qual que é o nome da cantora? Vocês que lembram, por favor Coloquem no comentário Porque eu não tô me lembrando qual que é a cantora que canta Dark Horse Tá, mas Vamos tirar a parte do Dark Horse pra lá Nós vamos ficando por aqui com essa jogatina de Sunset Riders Bom, se vocês gostaram do vídeo Por favor, deixe aquele like Como dissemos no início do vídeo Se vocês gostaram também, galera Comenta aí embaixo O que vocês estão achando dessa série Do início, quem sabe De uma nova série aqui no canal E compartilhe esse vídeo E os outros vídeos que temos no canal, é claro Em suas redes sociais Porque estamos no Google+, Facebook e Twitter E se vocês tiverem a curiosidade, galera Dê uma acessada nos links dos nossos Companheiros, participadores A galerinha que fecha com nós Isso aí, galera Aquela galera que tá ali sempre com a gente nos canais O link tá na descrição desse vídeo E de outros vídeos anteriores E pra quem tá chegando agora Não se esqueça de se inscrever Aí embaixo pra não perder Nenhuma de nossas novidades Então, galera É isso aí Fechamos com chave de ouro Este lindo jogo Clássico do Super Nintendo Então, galera Estamos indo nessa Aquele forte abraço Valeu E fui!